12 horas e 21 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos ficar ligados porque tem destaque de polícia ainda neste bloco. 12h21 e você pode ligar e participar 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. Olha só gente, essa história que eu vou trazer para você. Uma quadrilha, uma quadrilha e a gente já trouxe a notícia dessa quadrilha aqui no programa da comunidade. Foi presa com quase 1.500 comprimidos de êxtase. Quem vai contar essa história para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, que história é essa? Mas a gente fala aqui direto da Delegacia Geral, onde a polícia conseguiu prender esse trio aqui. Eles são Jaysson Henrique de Oliveira, de 29 anos, Vinícius Gomes Clementino, de 27 anos e Mariana Silva de Almeida, de 24 anos. O Jaysson e a Mariana, eles são casados. Olha só, Márcia, a polícia conseguiu apreender aí, ó, 1.476 comprimidos de êxtase, duas porções média de maconha, uma espingarda calibre 44, 35 munições calibre 44 intactas, 850 reais em espécie, uma balança de precisão e um veículo que eles estavam. Como é que foi as circunstâncias aí? Os dois estavam comercializando a droga pelo bairro do Alvorada e a Rocam recebeu aí uma denúncia anônima e eles conseguiram chegar aos dois, lá no Alvorada, na Avenida J. Logo em seguida, os dois fizeram a denúncia onde tinha mais droga ainda, uma droga nova, viu, Márcia? E encontraram a Mariana onde tinha mais droga. Mas quem vai explicar melhor pra gente é o comandante do CPE, Álvaro Cavalcante. Comandante, foi através de denúncia anônima que vocês chegaram até esse trio, né? Inclusive, Márcia, o Vinícius, ele é de Florianópolis e essa droga viria de... era trazida de lá, né, doutor? Seja bem-vindo. É, realmente, o Vinícius, ele já é conhecido da Rocam, porque a Rocam já prendeu ele no ano passado com essa mesma substância e através do nosso disco de denúncia, né, o 9280-7574, a polícia militar chegou ontem no bairro do Alvorada e através da Rocam fez uma abordagem policial em um veículo suspeito e no interior desse veículo se encontrava o Vinícius e o Jailson e nesse momento da Amadá foram encontrados 10 comprimidos dessa substância, né? E após algumas diligências que foram realizadas, a Rocam chegou até o apartamento no barro Santos Dumont, onde conseguiu fazer a pressão de mais 2 mil comprimidos nessa substância entorpecente. Inclusive, a moça se encontrava no local também, né? E no interior do apartamento, também vale ressaltar que nós encontramos essas pingadas calibre 44 aí. Eles agiam em vários cantos da cidade e principalmente na classe média alta, né, doutor? Exatamente, o público-alvo deles era exatamente a classe média alta de Manaus, né? Então, festa de rave, flutuante, eram os locais onde eles distribuiam essa droga, vendiam essa droga para esse tipo de pessoas aí, classe média alta de Manaus. Então, aí, muito obrigado pela sua entrevista, doutor, bom trabalho. Obrigado, até a próxima. Agora a gente vai tentar conversar aqui com os três, a Mariana de 24 anos, o Vinícius e o Jaysson. Primeiro, conversar aqui com o Vinícius. Vinícius, você veio lá de Florianópolis, né? Como é que é você, como é que você traz essa droga para cá? Jaysson, tu envolveu aí a tua esposa, a tua namorada nesse, nesse, nesse rolo inteiro, é isso? Mariana, você tem alguma coisa a dizer? Você também é usuário? Bom, tá aqui, ó. Cada pílula dessa, de acordo com as informações, ela custa 50 reais, Márcia. Ela seria comercializada em vários lugares aqui, como o doutor disse aqui, em flutuantes, em raves. E é uma droga nova, viu, Márcia? Então, a gente registra esse momento aqui na delegacia geral e mais três presos que vão para trás das graças e vão responder aí aos procedimentos cabíveis. Eu volto com você no estúdio. Bruno, pergunta da traficante. Bruno, pergunta da traficante. É usuária também? O que é que ela diz? Não, porque ela não é lesa. Ela não é lesa. Ela pode até ter ficado calada, mas ela balançou a cabeça assim. Não, ela não é lesa. Lesa é você que usa droga que eles vendem. Isso sim, porque ela não é lesa. Ela vai virar viciada? Não vai, porque ela vai ter prejuízo. Vai morrer de overdose. Ela não é lesa. Ela vende. 50 reais pra você que é leso e que usa droga. Porque ela é esperta. Aliás, era, né? Porque agora tá presa, também não é esperteza ser traficante. Acho que não vale a pena. Aí fazia festinha chique, festinha rica, festinha em flutuante, festinha de rave, festinha de lancha. E agora, ela e o marido vão fazer a visita íntima na penitenciária. Tá pra ti? Tá pra ti? E o Bruno ainda pergunta do marido, tu envolveu a tua mulher? Não envolveu não, Bruno. Ela se envolveu porque ela quis. Porque a mulher que passa a mão na cabeça do marido, o marido fazendo coisa errada, é pior do que ele. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Eu não sou obrigada a ficar com meu marido se meu marido estiver fazendo coisa errada. E o recíproco é verdadeiro. Ele também não é obrigado a ficar comigo se eu tô fazendo coisa errada. Agora, a mulher tava querendo ser bandida junto com o marido e os dois agora vão namorar na penitenciária. Acabou! Perdeu! Acabou essa história. Agora, perdeu o Playboy. A Playboyzada aí acabou. 1.500 cápsulas a 50 reais. Quanto é que dá? Ninguém fez o cápsulas. 1.500 cápsulas, 1.500 pílulas dessa daí, essa porcaria, esse lixo aí, que o pessoal põe pra dentro, a 50 reais cada. Cada. Imagina só o dinheiro. É por isso que o pessoal rouba a mãe, rouba o pai, vende carro, vende tudo. 75 mil reais. É isso. Esse foi o prejuízo. Eu acho que é pouco. E ainda tava com uma espingarda, armamento, droga celular. Pelo amor de Deus, olha, perdeu o Playboyzada. A casa caiu pra eles. Ainda bem. 12 horas e 27 minutos. Vamos lá, né, gente? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente muda de assunto. Vamos falar de coisa legal, coisa boa. Agora, premiado no ar. No Agora, premiado de hoje, nós temos aqui, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. 100 reais é o vale-presente pra você que tem do outro lado. Atenção, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Presta atenção. Todo mundo está ligado a essa luz aqui. Eu acho que não, né? Atenção, atenção, que a gente vai lá pra zona leste. Lá pro São José. Alô! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Uhul! 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 Calma, eu tô segurando. Quem tá falando? Tá? Tá show! Ok, deu, já ganhou. Quem tá falando? Quem tá falando? É Diana! Diana! Sim! É Diana, diretor? É, mas eu não tô lhe escutando. Não tá me ouvindo? Fala só no telefone. Plugue ela aí pra ela poder me ouvir. Diana, quem tá em casa contigo, Diana? Não tô lhe escutando, tô convidando. Tem que ouvir pelo telefone, Diana. Vai lá pelo telefone, vai lá. Mas eu não tô ouvindo. Não tem problema. Então fala com a produção que a produção tu vai ouvir, porque eu acho que é o Ricardinho. Ricardinho? Ricardinho, vem aí, Ricardinho. Dá pra ela me ouvir ou não? Oi, Diana, oi! Não, Diana. Não me ouviu? Fala com a produção. São 12 horas e 29 minutos. Era bom se fosse assim no segredo do cofre, né? Era bom se fosse assim no segredo do cofre, mas infelizmente o pessoal tem desanimado. É uma luta pra poder ganhar. No segredo, eu consegui a ligação, ainda tem desanimado. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 29 minutos. Vai acabando o nosso agora por aqui. Um grande beijo pra você que acompanhou o programa durante todo esse tempo aqui. Mas amanhã tem mais. Um grande beijo pra você que acompanhou o programa da comunidade.